Música 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 . . É o último, assim que pronuncia, tem senso número 22, vamos instalar, na verdade, o 22 passou o ramo, veio aí a dois segundos, número 21, pancha, o outro, e o diamante do Paraná, do diamante do norte, na frente, vai fazer assim, o segundo, pronto, está na ponta ainda aqui, passou o número da prova, vamos acompanhar, está tudo igual. O primeiro, 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 o Muita coisa pela perfeita hoje Olha aqui, olha Esse é o 22 que caiu pra décimo O 22 que chegou está Vamos ver o seu tempo 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 Vamos ver o seu tempo